No momento nós temos o Flamengo com 28, Fluminense Cabofriense com 23, olha a cabeçada para o meio, tentativa do Foca! GOOOOOOOL! É do Nova Iguaçu! Eric Foca! O Nova Iguaçu diminui! Eric Foca faz o primeiro! Dois para o Flamengo, um para o Nova Iguaçu! Gol de Eric Foca! O Nova Iguaçu está no jogo! Roger Flores! Uma jogada muito bem construída!